Esse acidente foi registrado por volta das 9 horas da manhã desta quarta-feira na esquina das ruas Jacir Rodrigues Ferreira com Ângelo Dal Bosco, no bairro Novo Horizonte. A mulher que conduziu o veículo perdeu o controle de direção e capotou. Quando chegamos ao local, o veículo já havia sido desvirado por populares e a vítima estava sendo atendida pela equipe do SAMU. Uma viatura ABT do Corpo de Bombeiros esteve no local, como relata o sargento Edson. A gente foi solicitado pela equipe do SAMU para prestar um apoio, que havia capotado um veículo e que havia derramamento de combustível com a vítima em seu interior. A gente deslocou junto com a equipe do SAMU para prestar esse atendimento, mas populares já haviam desvirado o carro e colocado ele na lateral da rodovia para evitar realmente o derramamento de combustível que havia. Agora as equipes do SAMU estão prestando atendimento da vítima, mas a princípio está consciente, orientada, estável, apenas com algumas dores, sem nada mais grave. Ferimentos leves na motorista e danos materiais de pequena monta no Fiat Uno.